Diga Senhor meu Deus, diga como o rei Davi, eu quero te louvar, diga minha alma, canta a ti Senhor, aleluia Pai, nós queremos estar atrás de Deus, queremos viver com a tua presença, vai cantando glória, vai cantando aleluia meu Deus, Deus está aqui nesta manhã, se envolva com Ele, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, queremos te adorar o Pai, queremos te dizer, então me vale, aleluia, Diga Senhor meu Deus, diga 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 Chica, flui dentro de mim, flui dentro de mim Vai pra Deus, meu ex-pantancial, meu ex-pantancial Pode me soltar, amém Chica, acredita, acredita o coração Chica comigo a mim, o corpo reza a ti Vai pra Deus, Chica, quero te louvar Não quero te louvar Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Senhor, minha adoração, minha adoração Minha alma canta a ti 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 Que vai por mim, com liberte o amor Liberte o Senhor Viva a recepção A recepção de santas Diga meu prazer Meu prazer é te dizer Chegando ao Senhor Viva a recepção Viva a recepção Aleluia A recepção A recepção A recepção Viva 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 a recepção O Senhor...